Joaquim Garou.com News, Biography, Forum, Chat, Discography, DJs, Demo, Playlist News, Biography, DJs, Demo, Playlist News, Biography, DJs, Demo, Playlist News, Biography, DJs, Demo, Playlist Rua, 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 rua... Vê que tia, vê que tia! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Que nosso ritmo parece estranho ou causas o que você acha que se reúne? Ou seja, você poderia entender esse beat para a que nós dancemos Mais claro, se você foi dado um chance Então, quando você luta para encontrar o feel com os seus braços Perse-se, se você pode dançar O que você acha que se reúne? O que você acha que se reúne? O que você acha que se reúne? O que você acha que se reúne?